E ae seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo, calma rapaziada, isso aqui não é um violão não, tá? Então rapaziada, no vídeo de hoje aqui no canal, eu vou fazer uma surpresa rapaziada, é uma surpresa para um inscrito, que ele já é inscrito aqui do canal, eu assisto os vídeos dele e ele também assiste os meus vídeos rapaziada. E antes de começar já essa surpresa aqui no vídeo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, e você se inscrevendo e deixando o like, você não perde nenhum vídeo, porque toda semana eu posto vídeo, é novidade, meu canal já todo mundo já sabe que é entretenimento, eu posto qualquer vídeo que vem no meu coração, vou lá e posto. E no vídeo de hoje eu vou fazer o que? Uma surpresa para um inscrito. Ele faz vídeo rapaziada, de comédia, tipo eu comecei o meu canal na comédia, para quem já é inscrito velho aí no canal, já me conhece. E rapaziada, o menino ele eu chamo Lucas FFP, no canal dele eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada lá, visitar o canal dele rapaziada, é um gurizinho, ele tem 13 anos, só que ele, que nem eu na minha idade de 13 anos, eu era criança. É você né, o Daniel que está gravando aqui ó, deixa eu mostrar para vocês. Aí não é Daniel, você com 13 anos? É, eu com 13 anos eu brincava, eu nem pensava em gravar vídeo e nem nada, nem passava na minha cabeça. Até caçava passarinho né, com 13 anos. É, nasceu também. Ô rapaziada, eu vou deixar o Instagram também do Daniel aí na descrição, se você quiser dar uma seguida no canal dele lá, ou no canal não, no seu Instagram né, você não tem canal né. Ainda não, mas eu vou fazer um canal também. Aí já cola com nós. Você tinha outro? Eu tinha um canal velho, só que era sobre vídeo de caminhão, tipo que era o sonho né. Mas você tem, eu vi lá, perdeu? Eu perdi aquele canal lá, eu vou fazer outro. Então rapaziada, eu vou lá entregar para ele, para o Lucas FFP, por causa que o que? Ele, eu vou deixar um pedaço do vídeo aí para vocês, que ele fala no vídeo dele, que até o celular dele caiu, que é esse vídeo que vocês vão ver aí. Será que eu ainda fiz? Olá meus jones, mano, tá difícil hein. Meu Deus, sim, tá difícil hein com você aí. Ah, tá difícil. Calma aí, eu vou mostrar para vocês. Não achei. Mas eu estou gravando aqui, apoiado no tijolo né, porque eu quero... É né, pode me gravar no seu dia. Mano, a gente vai estar fazendo aqui um vídeo de tipo de estudante. Então rapaziada, vocês viram aí, até caiu o celular dele, aí ele postou um vídeo agora, o último vídeo do canal dele, ele falando rapaziada, que precisava de um tripé e tal. Fui lá e comentei no vídeo dele, falei para ele que eu ia dar o presente para ele. Só que rapaziada, eu pedi pelo Mercado Livre, não estou criticando o Mercado Livre, eu pedi pelo Mercado Livre, o tripé. Aí rapaziada, o vendedor, não sei o que aprontou lá, demorou uns 10 dias, cancelou a venda e devolveu o meu dinheiro, eu tive que fazer outro pedido com outro vendedor no Mercado Livre. Até chegou hoje esse tripé aqui. E esse aqui é um tripé rapaziada, que eu sei que vai servir muito para ele rapaziada. Porque vocês vai ver até, na hora de eu entregar lá para ele, eu vou abrir, tudinho vocês vai ver, eu vou montar junto com ele lá. Ele já está até me mandando mensagem aqui, está louco para saber o que é, que eu entrego o presente para ele. Aí rapaziada, eu vou lá levar para ele certinho, vamos montar lá, vocês vai ver, entendeu? Eu não estou fazendo esse vídeo para me mostrar, eu quero me aparecer, não é isso rapaziada. Eu estou fazendo esse vídeo para quê? Para incentivar ele a fazer vídeo rapaziada, que eu vejo o jeito que ele grava rapaziada, ele grava a posição de câmera, ele faz uns vídeos de comédia muito legal. Vocês tem que visitar o canal dele rapaziada, eu vi, eu gostei rapaziada. E se eu vi, eu gostei, eu estou mostrando para vocês, vocês vão lá e ver também, vocês vão gostar rapaziada. Que o conteúdo dele é diferenciado, aquele moleque ele vai ter futuro rapaziada. E eu quero entregar esse presente para ele, já é um presente praticamente de Natal, né? Que agora é dia 25, agora já é Natal. Aí eu já quero pegar e entregar esse presente para ele rapaziada. Eu vou, estou com o capacete na câmera ali, vamos lá rapidão entregar para ele rapaziada. Para esse vídeo já não ficar muito longo, então vamos lá rapaziada. Aí rapaziada, estamos indo lá. E aí tio? Vamos lá levar o presente para ele rapaziada. Isso é louco tio. Sem ser essa rua, outra, outra. Diz que ele já está lá esperando lá, já está até me mandando mensagem aqui velho. Tamar uns guris de barra da árvore lá. É nessa reto. E rapaziada, isso aí é um presente, mano. A gente tem que incentivar as pessoas, entendeu? Aí eu quero trazer isso aqui no canal, entendeu? Mostrar o que eu gosto de fazer também, entendeu? Não é só ficar aí fazendo outras coisas aí que... Mas não, a gente tem que incentivar a gurisada, mano. E ele tem canal, rapaziada. É nessa rua aqui. Tem que incentivar a gurisada, mano. Esse gurizinho aí tem futuro, mano. Olha lá, olha. Está lá na frente esperando já. Nossa, está agoniado, velho. E aí, seu Tchou? E aí, seu Tchou? Trazer seu presente, mano. Que eu te prometi. Um pezinho. Não é? Não, um pezinho não. É um violão, moça. Aí, ó. Um violão. Opa, vou tocar no meu canal. Vamos abrir ali, mano. Deixa eu descer aqui. E aí, eu vi você no vídeo dele lá também. Você vai virar youtuber também? Mano, não é um presentão, presentão. Mas o que eu fazia, que eu gravava vídeo, era igual a isso aí, entendeu? Mas vai abrir ali e vou mostrar para você ver. Certinho. Deixa eu pôr essa moto aí em cima. Dá para subir nessa calçada, hein? Mas onde é que você mora? Não é aqui? Não, é aqui. Ai, ai. Olha o número aí, ó, cabeção. É verdade. Meu Deus do céu. Acho que essa moto não cai, não. Parece um violão. É um violão. É um violão para ele tocar. Tudo bem? Não sei, eu já cumprimentei. Vamos abrir, mano. Para a galera aqui do canal ver. Eu estou filmando aqui. A galera está querendo saber o que tem aí dentro. Só? É, ele mostrou o meu canal para você ainda. Mostrei? Olha, rasga no dente, na unha, numa faca. Peguei um facão lá para me meter. Não, eu comprei um desse aqui aquele dia para ele. Aí o pessoal do Mercado Livre Vendedor lá vai me... Sei o que que aprontaram lá e devolvendo o dinheiro. Eu falei, vou comprar de novo, né? Você dormiu de noite? Dormi. Ah, dormiu? Mas ficou esperando, né? Falei, nossa, o que vai ser? Você já sabia o que ia ser já? Não, eu estava apontando um tripé. Eu mostrei para a galera aqui do canal aqui. Falei para a galera o que que era. Eu nem abri. Eu falei, vou abrir lá na casa dele, né? Eu estou achando que é dois presentes. Não é? Isso aí é o canal para você fazer os seus vídeos. Estrepei, hein? Está iluminado. É, fi. Agora você vai fazer uns vídeos de comédia. É, é essa. Eu, quando eu gravava meus vídeos, eu fazia com esses tripés, assim, entendeu? E esse bagulho aqui? É, que você acende, né? Ele era um pequenininho, né? É isso. Aí ele já quebrou. Eu tinha um desse aí, só que eu peguei e vendi para a menina, né? Falei, ah, está lá em casa. Aí eu não tinha visto o canal dele ainda. Esse aí é bom, velho. Esse aí vai mais alto que eu sei. Ele pensou que era uma câmera, mas eu falei que era um tripé. Ah, é? Você falou que era um tripé? Aí sim. Ele pediu um desse, mas aí a gente não pensou. Aí vai saber como é que abre. Não, não é muito caro esse aí, não. Não, não é? Não, não é, não. Eu era igualzinho o meu, era igualzinho esse aí. Aí você abre aqui, estrava aqui. Opa! Isso já está tudo estravado. Aí você puxa ele para cima. Aí. Esse aí é o canal para você gravar os seus vídeos de comédia. É. Qualquer vídeo também, né? Ele vai mais alto ainda. Vai, né? Vai. Tem que pôr a outra aqui. Essa que sai. Ele dá, se eu não me engano, ele é 2 metros e 10, mais ou menos. Cadê? Então, chamou? Essa aqui. Esse aqui. Esse aí foi linda mais, né? É, esse aqui, na verdade, o que ele faz tem que ter iluminação, entendeu? Tem que ter. É, às vezes ele grava dentro de casa. Ou que nem se eu for gravar num canto daquilo ali, você fazer uma cena, alguma coisa. Aí você liga ele, entendeu? Aí esse aqui você engata na coisinha do celular, ó. Esse aqui não vem, né? Ó, coisinha daqui. Esse aqui está aqui? É. Vou colocar o vídeo nessas duas partes aqui, assim. É aqui que aparece aquele cenário lá do canal. Aí, rapaziada, o canal dele. Até no sol, né? Daí ele... Você viu lá que aqui aparece ao contrário? Aham, é porque eu acho que ele não tem a opção de... De virar, né? Mas você tinha que ter feito esse cartaz, ao contrário, sabia? É, é verdade. É que esse aqui nesse mês mesmo foi pra festinha dele, né? Aham. Aí, mas... Ah, achei que ele tinha feito pro carro. Mas dá pra usar também pro canal, né? Mas fez pra... A minha prima que fez pra mim, foi na festinha dele. Aí ele ficou uma empanha dentro da gente. FFP 13 anos. Aí, ó. Ligou? Aí tem a regular já. Mais. Aumentado. Está diminuindo? Ele está diminuindo. É. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está ali. Aí, ó. Esse é o máximo. Top. Vamos lá, como você é o idiota. Como é que é? Faz a abertura aí. Vamos lá para você, que é o idiota. E o idiota, te conhece? Agora sim. Agora você não é mais, ainda não é você conhece ele. É. É o idiota dele. Sim. Aí dá pra você subir mais ele aqui, ó. É. Mas esse é bom. É um vídeo do seu pra gente. Filma aí, amor. Uma coisa também. Eu vi quando o seu celular ficou. Ah, é isso aí, Lula. Ah. Aí sim. Olha aí. Aí sim, gente. Como é que é? O que você fazia aqui, Lula? Você ponhava na mão de celular, Lula? Aqui? Sim. Eu pegava... Ó, peraí. Vou ali dentro, peraí. Vai lá. Olha lá. Ó, colocava bem de cima. Ah, aí você fechava outra videsiana ali. É, peraí. Ah, por isso que caiu o seu... Caiu. Aí só que quando eu tinha tripé, eu colocava as duas perninhas dele aqui e a última aqui pra trás, assim. Ficava certinho, assim. Mas sem tripé aqui, como é que pegava a sua altura lá? Então, eu fiz isso aqui, ó. Ah, ponhava alguma coisa aqui embaixo. Não, eu fiz isso aqui, assim. Eu fui ajeitando ele aqui. Aí, já ficou meio inclinado aí. Aí sim, hein. Olha aí, rapaziada. Só pra vocês verem, rapaziada. Tem 13 anos, rapaziada. Mas isso aí, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Gostou do presente? Tá aí, ó. Da hora. Da hora? Então tá bom, mano. Isso é um presente, rapaziada. Eu quis trazer aqui pro meu canal. Tipo, eu vi lá o vídeo dele lá. Você tava... Seu celular foi daqui de cima que caiu? Ele era de entortar, assim, sabe? Essa parede era verde, né? É. Não, aquela lá não era verde. Ah, aquela lá. É isso aí, rapaziada. Isso é o Lucas FFP. Da hora, mano. Agora sim, o tripézão tá aí. Agora quero o vídeo de 10 minutos naquele canal dele lá agora. Oi? Porque ele queria gravar, assim, de uma vez. Eu falei, não, você pra gravar 10 minutos tem que... Não é um dia só pra gravar. É uma semana, hein? Igual eu falei pra ele, é uma semana. Aí você vai tendo as ideias, você vai lá e grava. Aí amanhã você tem as ideias e vai gravar. Porque 10 minutos é muito, né? Pra ele gravar. É. Vai colocando. Semanal, semanal. Você vai pondo. Na hora que você for ver. É. Vai ser aí, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, você já sabe. Se inscreve, deixa o like. É um presente pra ele aqui, ó. Incentivando ele a fazer bastante vídeo no canal. É. Né? Vídeo de 10 minutos. Dez minutos. Obrigado. Ah, obrigado. Tamo junto, velho. Precisar de nós, nós sair. Um ajudando o outro. Então é isso aí, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.